Quem será seu outro amor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vitor, eu penso que é você, mas eu não quero que a minha altera TV, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, bem passado. Vou esperar. Duas descolzinhas. Duas descolzinhas. Duas descolzinhas. É pesado, rapaz. Olha, cara. E fala, galera. Beleza? Seja bem-vindo a mais um videozão. Me chamo Naldinho Ribeiro e esse é o canal Vamos Comigo. Enquanto caminho aqui para ir para a academia, já apareceu um servicinho aqui, uma 10S para troca da tela. Para quem não sabe, tem uma assistência técnico e os celulares. E o dia já começou bem. Vamos aqui finalizar o treino agora, voltar para a loja e começar o dia. A academia está bem vazia hoje. Está excelente. A gente aqui para gravar. Quase não me ganha. Está abadão todo mundo correndo. Hoje ainda vou cortar o cabelo. Aqui está grande. Fazer isso que parece uma barra. Para ficar bonito lá. para trocar um bloco. É. Um aumento dessa. Aí aqui é como se você estivesse subendo um prédio. Lá com outros andares, degrais, degraus, calorias. E a academia aqui é bem da hora, olha. Uma hora, uma limpa e uma moça. Tudo preto e vermelho. Da cor que o pai gosta. E então, rapaziada? Eu ia de Uber, né? Só que os Uber estão cobrando um absurdo. Nada contra o trabalho, o trampo dos caras, né? Porém, achei melhor não pagar. A gente tem opções de pagar ou não. Eles não estão errados, né? Tem que aproveitar a oportunidade. Mas é tão pertinho. Dez quilômetros. Parou de chover. Vou de moto, boto no estacionamento lá. Dou um jeito de guardar as coisas. E vou embora. A hora que quiser a gente vai embora. Então vai ficar melhor. De que ficar dependendo lá de horário, né? Então, simbora comigo. Vamos lá. 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 É isso aí. Então chegamos galera. Bem pertinho, dá uns 10kms por aí. É. então, o público cobrou 170, 180, top, mas, dá pra vir tranquilo, pra quem veio do, do rio, de madrugada na chuva, né, pra vamos caçar um estacionamento aqui, né, galera, estacionamentozinho, pra ficar de boa, tranquilo, tanto que eu já economizei, dá pra pagar o estacionamento de boa. Chegamos, galera, já estamos aqui dentro, vamos agora ver um pouquinho aqui das exposições aqui, de vacas leiteiras, eu acho. Tá perguntando se é vaca, se é boi, é vaca, mano. Tá vendo? A outra, achando fedeia nas vacas, cheirando que não vai estar, né, mano. Isso aí é tudo vaca de milhões, mano, vai. Acho que aqui é a exposição de vaca leiteira. Olha o tamanho do boi. O tamanho do gigantão. Isso aí é um jegue, né? A Cheroline. Acho que é o nome dela. Isso aí é a Cheroline. Olha os mini burros, hein. Os mini cavalinhos. Coisinha mais fofa. Olha o tamanho disso. Parece de brinquedo. Até que as coisas aqui estão bem baratas. A fila é gigante pra você conseguir comprar aqui também, ó. Bem gigante. Bastante gente aqui. Tá lotado. Aqui tem mais bebida quente, cara. Não tem nada de... Só caipa e vodka. E os trem brabo aqui. A fila é gigante. Música Música Agora é só isso, eu acho que vai ser melhor Melhor pra vocês Eu também vou embora, gostaria de subir E só isso, eu acho que vai ser melhor Eu também vou embora, gostaria de subir 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 Já acabou o show, foi de boa, o show foi top, 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 e agora lanchar e ir pra casa Descansar, que amanhã começa de novo, domingão, espero que esteja com o sol amanhã né, pra gente continuar descansando aí a nossa fruta de semana Não, bem passado, vou esperar pra subir Duas escaldinhas, duas escaldinhas, bem pesadas, olha a cara Peguei bem passado, mas os caras compreendam um trem meia mal passado, não gostam Chegamos, graças a Deus, foi um ótimo show, três cervejinhas a situação Tá doida, nem bebi basicamente, pilotando, não fomos de ubi, fomos de motinha, já fomos, voltamos, economizamos 180 reais Pertinho, 10 kmzinho, só tava frio pra caramba, mas o motoqueiro tem que sentir frio também, senão não rola Galera, vamos dormir, três da manhã A cachaça risonha, você quer Esse vídeo vai ficando um porraquê Forte abraço Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau